Lucas Penteado não precisou ganhar o BBB para sair campeão. E existe um grande indicativo disso que você ainda não percebeu. Além, é claro, das manifestações de carinho que ele vem recebendo do público. Cara, eu pensei que eu só tinha umas três pessoas apaixonadas por mim. Minha mãe, meu pai e meu irmão mais velho. Assim que desistiu do BBB, as redes sociais de Lucas foram inundadas de mensagens. Além da preocupação com a saúde mental do garoto, muitas pessoas queriam saber como ajudá-lo nesse momento. Lucas só entrou no programa para dar mais conforto à família. Você acaba de dar mais um passinho em direção à casa da sua mãe. Pode transferir o dinheiro aí, pega. Depois de Lucas abandonar o programa, famosos e anônimos se uniram para ajudar nesse sonho. A comoção foi tanta que uma vaquinha foi criada para ajudá-lo. E isso uniu ainda mais gente na causa. Qual é a vaquinha oficial para o Lucas comprar a casa da mãe dele? Alguém tem o link da vaquinha do Lucas? Quero apoiar, doar, potencializar, amplificar. Ele merece. A ideia é que ele ganhe o mesmo valor que ele perdeu ao abandonar o programa. Um milhão e meio de reais. A ideia é ambiciosa, mas Lucas já se consagrou campeão independentemente disso. Ele se tornou o participante famoso que mais ganhou seguidores desde o início do programa. Ultrapassando os ídolos que ele tanto admirava antes do confinamento, como Projota e Karol Conká. Quer maior prova do que essa? Ao chegar em casa, ele percebeu que era mais querido pela família do que imaginava. Senhor, filho, você é o campeão. Você é o campeão. Eu não posso conseguir. Os amigos também deram a ele todo o acolhimento que faltou no programa. A escola de samba que Lucas frequenta desde pequeno também prestou sua homenagem. Mas além da casa da mãe, Lucas sempre sonhou em trabalhar com música. E Denis, o DJ, já garantiu que esse sonho ele também vai realizar. Lucas, vou te ajudar, tá bom? Sei que você tem o sonho de ser MC e estou aqui à disposição para produzir todas as músicas que você tiver à vontade. Lucas vem de uma família humilde e sempre estudou em escola pública. Em 2015, ele participou de um grande movimento em prol da educação. Enquanto isso, ele lutava para ter uma chance na TV. E aí foi nesse meio tempo, a gente estava ocupado na Funarte. E aí eu sou chamado para fazer um teste da malhação, viva a diferença. Entrar no BBB era uma chance de ser mais reconhecido no meio artístico. Por isso, para ele, desistir do programa era também um abandono de vários sonhos. Mas ele provou que abrir mão daquilo que nos faz mal não é sinal de fraqueza, mas sim de amor próprio. Eu estou muito bem, porque não tem como ficar melhor do que do lado da minha mãe e falando com um amigo, mano. Papo reto. Voa, Lucas! Amém.